Eu e a Mariela desenvolvemos um projeto de criação de um protocolo de atendimento a familiar do policial que morre, porque não tinha nenhum. Ou seja, a ideia de direitos humanos que cuidam da polícia, que olham para os direitos humanos da polícia. Isso foi visto com muita estranheza em tudo quanto é lugar. A gente precisa acabar com essa história. Como é que era, por exemplo, morrer um... Cria um protocolo, morre um policial, como morreu esse sargento de 40 anos lá no Salguedo. Você tem que ter um protocolo. Quem da polícia, quem do Estado procura a família, qual o prazo para acertar a documentação, para que essa família receba, tenha atendimento psicológico, a pensão entre em vigor, porque senão essa família fica abandonada. Essa família do policial fica abandonada. E aí você entra num ciclo de violência que o setor da polícia acha que a única coisa que pode fazer é matar também. E aí uma parte da sociedade, como o Mítio estava dizendo, uma parte da sociedade é o seguinte, é matar, morrer, matar, morrer, matar, morrer. Qual é a solução? Isso muda o quê?